Que esta sede ci porte tanta fortuna, ok, ce lo meridiamo. Um complimento a tutti noi. Comprimento. Obrigada, também obrigada ao Presidente por acreditar nessa mudança também e decidir por essa direção. E muito obrigada a minha equipe. Obrigada. Sem vocês, impossível. Obrigada. Obrigada. Está ótimo. Guilherme, bem vindo. Obrigado, Guilherme. Passa a ser o nosso...